Olha, pessoal, agora é 8h59. Ali é minha irmã, que ela tá querendo conversar comigo. Então, ela vai acabar sempre aparecendo ali na tela, que ela vai mandando uma mensagem atrás da outra. Eu achei esse camping, Fazenda das Pedras, fica em Itu. Olha lá, ela não para, gente. Olha lá, vocês vão em Itu mesmo? É que eu convidei eles para irem acampar, se eles queriam ir com a gente. Então, Fazenda das Pedras, eu vi outros acampamentos, tem muito acampamento em Itu, é bem bacana. Mas esse daqui eu gostei, por ser próximo a Campinas, né? Todos em Itu são próximos a Campinas. E pelo valor. Então, para almoçar é 60 reais. Eles vão comprar malhas. Minha irmã vai comprar malhas. Seria legal eu também ir, né? Para gravar para vocês, mas eu resolvi ir acampar. Para passar o dia, 50 reais por pessoa. E para acampar, é 50 reais. Casal, né? Família, por pessoa. Somente rapazes, é 100 reais por pessoa. E crianças até 12 anos, é cortesinho. Então, a gente optou por esse, porque a Júlia e a Juliane não vão pagar. E eu, a Júciele e o Rodrigo vamos pagar. Vai dar 150 reais, porque a gente vai dormir apenas uma noite. Então, a gente tem também chalé. Quem quiser ir passar o final de semana, né? E não tem uma barraca. Chalé família. Então, tem todos os valores no site. Eu achei bem bacana. A gente vai pegar o endereço. O Rodrigo está só esperando. O rapaz da rodovia. Dom Gabriel Paulinho Buleeno. E nós vamos. O Rodrigo está esperando o rapaz vir. Né, Rodrigo? É. Fazer vistoria. Fazer vistoria no carro. A gente tinha um Fox, pegou um Siena. E por isso que a gente está indo viajar. Porque o Fox não cabia. Mal cabia a gente. E a Juju está ali esperando para ir acampar, né? Chamou o pessoal para ir acampar com a gente. Fala, vamos acampar com a gente. Então, até daqui a pouco. Olha a figurinha. A gente era pequena. Eu não fiz isso mesmo. As meninas. A gente vai começar a montar a barraca agora. O Rodrigo já achou uma área bem bacana. Bem legal, né, Juju? E você vai ajudar o papai? Uhum. Na entrada, eles deram esse papel que tem o mapinha do... Do acampamento. Tem as partes aqui embaixo. Recepção, capela, parque infantil. Bem ali embaixo. Tem umas piscinas. Depois a gente desce lá. E também tem uma área com churrasqueira, com mesinha. É bem, bem grande. Aqui os chalés. Daqui a pouco eu subo lá e mostro para vocês certinho. Ficamos próximo ao banheiro. Porque vai que dá vontade de usar à noite. E eu vou mostrar para vocês. Onde a gente vai ficar ali com a nossa barraca. Que é um lugar bem bacana. Colchões de solteiro lindo de casal. Né, Juju? Vamos arrumar para depois a gente ir lá fazer o nosso churrasquinho. Ai, a última vez que montou a barraca não limpou. Vai ter que pegar um pano para dar uma limpada. Nossa, é mesmo. E mostra que a gente fica de pé aqui na barraca a altura dela. Aí eu vou entrar para ir puxar. Puxar, mãe. Tem até uma janelinha. Tem uma janelinha, outra janelinha do lado. E a gente vai lá para acabar de pegar as coisas, montar os colchões. E a gente já mostra, né? O banheiro. Tomar banho. Bem limpinho, né, Juju? Sim. Olha que a gente toma banho. Chuveiro elétrico, uê! Porque a gente acampa, mas a gente não é campista raiz, né, Juju? Vamos lá, então, ajudar a montar os colchões. Nós duas, né? Então, vamos lá. Também amo na mão. Saindo aqui do banheiro, tem a área com tanque e as pias para lavar prato. Exclusivo para lavar pratos. E a gente ficou estacionado, ficou com o carro e com a barraca lá embaixo. Tem gente aqui do lado, mas está bem tranquilo, né, Juju? Está gostoso. Hoje a gente não vai entrar na piscina, mas amanhã a gente vai levantar cedo, tomar café e já ir para as piscinas, né, Juju? Você quer ir para a piscina hoje? Você quer ir para a piscina hoje? Só que a piscina que está aqui perto está muito suja, está fechada. Aí a outra piscina é super longe. A gente acabou de arrumar, ficou aqui para a Júlia. A Juliane vai dormir aqui de casal comigo e com o Rodrigo. E a Juciele aqui. Apesar que eu acho que se organizar de outro jeito, cabe mais um colchão. Eu acho que cabe, não cabe aqui no meio? Uhum. Acho que a gente vai fazer um teste, que se couber, aí a gente vai comprar um outro colchão de solteiro. Vamos então para a piscina, porque elas venceram. Ó, todo mundo do Jardim Maior, menos o Rodrigo, que ele não usa. Então a gente está indo para a piscina antes de fazer o churrasco nosso da janta. Ali bastante barraca. Aqui em cima também pode acampar quem quer, mas é difícil, né? Tem mesa ali em cima. Olha só que lindo. Tem outra piscina ali. Um barzinho aqui atrás, que está com seu ambiente. Uma... O Rodrigo está ali com as meninas, na piscina infantil. Olha que lugar lindo. Sério. E lá no fundo, um monte de montanhas. Eu vou lá com vocês para vocês olharem. Ali vem uma louca correndo. Para atrapalhar a paz do ambiente. Vamos na piscina. Eu vou escutar aqui. É uma piscininha para criança, não é bem uma piscininha. É uma lagoinha. Que eles fizeram, né, Ju? Olha que delícia. Porém, que eu vou tentar ver. Que gostoso. Ali na frente tem uns chalés para quem aluga. Eu também tenho oito. Vamos lá na piscina quente, Ju? Mas também tem oito aqui. Aqui o pôr do sol, mas está fazendo ar, não está dando para ver. Jusceli vai entrar na piscina. Mas essa piscina não é aquecida. A gente vai numa lá na frente, que está aquecida. Olha o Rodrigo. Rodrigo e a Júlia. Pode ir, querida. Pergunta para ela se você pode entrar com ela. Não, deixa eu ir para a primeira vez. Vai de cabeça para entrar. Não, deixa eu ir para a primeira vez. direto. Um, dois, três e já. Abre o braço. Levanta. Cada um está para um lado. Sai para o lado, Juju. Para o lado. Claro que eu estava querendo sair da água no mundo. E mano? Gente, a mamãe está filmando. A gente está no meio do mato, né, Ju? Elas vão tomar banho aqui no banheiro. E eu e o Rodrigo vamos fazer um churrasquinho ali. A gente está uma luz que o Rodrigo aqui ligou. Chama a Juju, Fia. Está super escuro aqui. Que horas são agora? Acho que são umas seis e meia, né? Está super, super escuro aqui. Não dá para enxergar um palmo para frente do nariz. E aí o Rodrigo achou essa lâmpada bem debaixo dessa churrasqueira e vai acender. Só que aqui é a área dos chalés. Os chalésinhos. Amanhã eu vou filmar para vocês para mostrar. Mas está muito, muito escuro aqui. Nossa barraca ficou bem aqui embaixo. E eu vou lá na frente com as meninas. Que elas foram tomar banho. Eu vou ficar junto com elas. Porque está meio... Tem bastante gente. Mas parece que está meio deserto. Vou lá. E daqui a pouco a gente vai fazer o churrasco. E eu mostro mais para vocês. A gente acabou de fazer o churrasco. E viemos aqui para a barraca. As meninas já estão se arrumando aqui para dormir. Rodrigo foi tomar banho. Ainda é sete horas da noite. Mas parece que está super, super... E eu? Tarde da noite. Está tarde. Tarde da noite. E parece que já está esfriando. Não está, Fih? Todo mundo está colocando as suas meias. A gente está se agasalhando. E eu estou empenhando o papai. E olha o pai. Eu tenho 30 mil meias. Por quê? Por quê? Meu Deus do céu. Rodrigo foi tomar banho. E olha o cabelo da mamãe. Como está cheirando churrasco. Eu lavei o meu cabelo. Amanhã até está bom para ir dormir. Está bom para comer meu cabelo. Ficou chorando muito churrasco. Até está bom para dormir amanhã. A gente vai então agora dormir. E amanhã cedo eu filmo mais para vocês. Olha a minha cama. Olha a cama dela que ela vai dormir com a mamãe. Eu até ouvi. Fala, é muito boa essa cama. Olha. Acordei de novo. Espera aí que a Ju quer relatar a noite dela. Ela vai. Ah, não é? Não. Estou tímida. Gente, ventou tanto. E olha aqui os galhos das árvores que caiu. Ventou demais. A gente escutou muito, muito barulho dentro da barraca. Nossa barraca aqui. O carro. E depois que o Rodrigo pensou que podia ter caído um galho também em cima do carro. Mas está todo o caminho cheio de galho de árvore que caiu. A gente escutava às vezes o barulho dos galhos caindo, né? Mas a gente vai lá escovar o dente. Me espera, Jusclade. O que tem para o café da manhã, Jusclade? Pergunta de um colar, um toquinho, um copo. Copo? A gente vai comer o copo. Não. A água, claro. Mamãe está enganando. E o outro. Tem garfa aí. Aqui está o Leite e o Todd. E alguém sabe onde está o garfo. Rodrigo sensualizando. Então a gente vai tomar café e ninguém vai entrar hoje na piscina. Por quê? Vai sim, eu estou brincando. É uma pegadinha. Nossa, agora que eu decidi. Vamos então tomar café. Nossa barraca ficou aqui em cima. E a gente vai ver a piscina aqui de baixo. Aqui tem uma escada. Depois a gente vai subir. Eu acho que sai no parquinho. As meninas desceram. E essa piscina aqui é a que está fechada. Tem quadra. Mas está fechada porque tem bastante gente no acampamento. Mas não é muita gente o suficiente para todas as piscinas ficarem abertas. Igual a gente foi na piscina à tarde. E não tinha absolutamente ninguém. Uma piscina super grande. Então acho que por isso que eles não deixam aberto. Ah, mas isso daqui é legal. Olha, tem o caracol que as crianças entram dentro e escorrega. Aqui é a quadra. Lá em cima eu acredito que é a recepção. Que é por onde a gente entrou. Ah, é mesmo aqui. Portaria. Aqui tem várias e várias churrasqueiras. Para quem está aqui no clube. Entrar. Aqui tem um corredorzinho para entrar. Mas eu não vou entrar não. Porque como a piscina está fechada. Eu vou entrar lá para ver se estiver aberta. A gente vai ficar nessa piscina aqui embaixo hoje. E aqui no meio várias mesinhas com churrasqueira. Bastante lixo. Está bem legal esse acampamento aqui. Eu gostei. Gostei mais por ser próximo de Campinas. Com as meninas dentro do carro. Aí não precisa ficar muito tempo. Porque aí é muito desgastante para as crianças. Olha só esse... Sobe. Uh! Bem gostoso. Pena que está fechado. Eu vou perguntar daqui a pouco se está fechado mesmo. Mas o portão ali está fechado. O que? Coloca os pés para cima. Que difícil subir numa árvore. Você aqui? Você é mole. Sobe? Essa é uma criança da cidade. Essa é uma criança da cidade. Como vocês podem ver. Segura a pena da frente. Tira um pezinho e arruma. Não consegue. Não consegue. Ela não alcançou o balanço. Aqui tem uma mini tirolesa. Mas está fechada. Que eu acho que para bem aqui no fundo. É pequenininha. Mas gostoso para as crianças. Eles gostam. E não tem ninguém no parquinho. Balança, Juju. Você não consegue? Mamãe balança você. Para que mamãe balança. Segura. Um, dois, três e... Iupi! Maiorque. Mais forte? Maiorque. Iupi! Maiorque. Olha o Rodrigo como consegue rápido. Valentina, não. Valentina? Vem aqui para frente para ela. Espera aí, Raquel. Que eu vou aí. Consegue? Uhum. Olha lá o trenzinho, Ju. A gente devia ter andado de trenzinho. Faz um tour por aqui. Agora a gente está indo embora. Não vai dar tempo de a gente andar de trenzinho, né? Vai embora. Ana, está indo já. Vamos embora que não tem mais ninguém na piscina. Só a Ju. Uhul! Uhul! Delícia! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do passar o final de semana com a gente. A gente se divertiu bastante acampando. Fazia muito tempo que a gente não acampava. Se você gosta de vídeo assim, deixa aqui embaixo nos comentários. Sempre que a gente sair, dá uma passeadinha. Eu filmo para vocês. Se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!